Olha o que resiste maravilhoso galera, olha o que resiste maravilhoso aqui viu galera Olha o que a gente encontra as margens do nosso rio, iguana, ou popularmente como é chamado camaleão pelo pessoal aqui Amém Amém Bom dia galera, estamos aqui mais uma vez no rio Itapicuru, mostrei aqui um pouco para vocês dessa vegetação ao lado do rio Olha como o nosso rio é bem preservado nessa área aqui Local aqui próximo a ponte de Itapicuru, Bahia Local bem preservado Muita mata fechada Aqui é a nossa laje Laje de Zé de Marina, como é conhecido esse local aqui A laje é essa grande pedra Que fica aqui ao lado do rio O pessoal usa aqui para pular, para tomar banho O pessoal desce aqui e pula A nossa gigante a nossa gigante laje Para quem não conhece o que é uma laje no rio E aí galera, está na natureza assim não tem preço não Ouvindo esse som aí Vamos preservar sempre esse bem precioso que nós temos Aqui é o nosso rio Itapicuru Aqui é o nosso rio Itapicuru Essa riqueza sem tamanho valor Ouvindo o rio Itapicuru 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 Aqui galera, mais uma laje Mais uma laje no nosso rei tapicuru Pra quem não sabe o que é a laje Essa aqui Aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Divisa de município de Itapicuru e Olendina. Desse lado aqui está Itapicuru. Desse lado aqui está o município de Olendina. Rio Itapicuru bem preservado também aqui. Aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.